Olá, galera! Aqui é a Carol da Leitura Virtual. Pra fechar esse 2018 com chave de ouro, eu vou trazer pra vocês, no último vídeo do ano, os 5 melhores livros deste ano. Vem comigo, vem! Foi muito difícil separar 5 livros apenas. É sempre muito difícil. Só que eu acho muito bacana a gente chegar no final do ano fazer um balanço daquilo que a gente leu que fez diferença, daquela leitura que foi gostosa, daquela história que marcou. E eu adoro trazer esse vídeo pra vocês todos os anos. Então, quando chega início de dezembro, eu já começo a pensar na lista, eu já começo a analisar os livros e eu adoro gravar esse vídeo. Então, vamos lá! Em 5º lugar, Yellow Brick War, da Daniele Page. A tradução em português deve ficar mais ou menos A Guerra dos Tijolos Amarelos. Esse livro, como eu já mostrei pra vocês num vídeo, não tem ainda no Brasil. Tá faltando a Roku lançar o 3º e o 4º livro da série. Esse é o 3º. Mas eu fiquei empolgada com a ideia de ler em inglês e tentei conseguir e foi um sucesso. E assim, é o 3º livro, né? De 4, de uma série. Que conta, pós-Mágico de Oz, uma Dorothy que ficou malvada e que dominou a Terra de Oz e que usou toda a magia de Oz pra ela e pros seus amigos, o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão Covarde, que não era mais covarde, né? Então, todos eles são maus. E aí, a Amy, que é a nova garota do Kansas, precisa libertar Oz daquelas pessoas malvadas. E essa coisa de O Mágico de Oz versus Dorothy tem que morrer fica uma coisa muito louca na minha cabeça e eu adorei a história e eu adoro. Então, eu acho que é um dos livros que eu li com mais entusiasmo esse ano e ele não me decepcionou. Em 4º lugar, A Mulher Entre Nós. É um thriller meio psicológico, completamente psicológico. Foi um livro que eu li muito rápido. Ele conta a história de duas mulheres, uma que acabou de se divorciar do Richard e a outra que está prestes a se casar com o Richard. Então, mostra as duas mulheres de uma guerra psicológica por esse homem e a gente tem a narração pela voz das duas. Então, é uma coisa que te deixa muito louco, muito vidrado na história mesmo e querer saber, você não sabe quem você defende, você não sabe de que lado você está, você, de repente, está torcendo por duas pessoas que querem a mesma coisa. Então, assim, muito louco. E o mais interessante desse livro é que ele tem vários auges, vários clímaxes. E você não fica com aquela coisa esperando só o final do livro para desvendar o que está acontecendo. Ele começa a te mostrar várias dicas e vários clímaxes, mesmo como eu falei, no meio do livro, chegando no final do livro, no final do livro. Então, você fica louco de tanta informação, de tanta coisa que está acontecendo. É uma delícia. Em 3º lugar, o único nacional da minha lista, infelizmente, mas felizmente, porque é um livro maravilhoso, Sob a Luz da Escuridão, da minha amiga Ana Beatriz Brandão. Sem dúvida, um dos melhores lançamentos desse ano, principalmente, se a gente for pensar só em nacionais. É uma distopia, uma distopia fantástica. Então, os personagens, eles têm poderes, e ao mesmo tempo, você lida com um mundo pós-apocalíptico que você não conhece direito, e que ela vai te apresentando aos poucos, e uma história muito envolvente, com casais apaixonantes, protagonistas muito marcantes. Foi uma história que me marcou muito esse ano, e eu li, além de ler uma vez, duas vezes, sozinha, eu li uma terceira vez com os meus alunos, que também ficaram alucinados por essa história. Então, sem dúvida, um dos melhores livros do ano, com certeza. Em 2º lugar, Labirinto dos Espíritos, do Carlos Ruiz Affon. Não está aqui, eu tenho, mas ele está emprestado, porque livro bom, a gente tem que emprestar para todo mundo. E eu fiz uma amiga minha do trabalho, ler os quatro livros do Cemitério dos Livros Esquecidos, e ela está no quarto, que é o último Labirinto dos Espíritos. Gente, esse livro, ele veio para encerrar essa história, essa série, de uma maneira tão grandiosa, tão maravilhosa, e eu não queria que acabasse, eu fiquei meses lendo mesmo, livro saboreando, capítulo por capítulo, me apaixonando de novo, por velhos personagens, e por novos personagens. E vocês sabem, quanto eu defendo esse autor aqui no canal, gente, leiam Carlos Ruiz Affon. Ele ficou em 2º nessa lista, ele sempre fica em 1º, ele ficou em 2º nessa lista, por muito pouco, porque eu fiquei realmente em dúvida de qual dos dois livros este, ou o que vai vir próximo, mas, gente, leiam o Cemitério dos Livros Esquecidos, eu vou deixar as resenhas para vocês, aqui nos cards, para vocês conhecerem as histórias, e se apaixonarem tanto quanto eu, certo? E em 1º lugar, o melhor livro de 2018, na minha opinião, foi O Ódio que Você Semeia, da Ang Thomas. Gente, esse livro, ele conta a história da Star, que é uma menina negra, que vive num bairro de periferia, predominantemente negro, e ela vê com os próprios olhos, o melhor amigo ser assassinado, por um policial, que achou, que ele estava armado, e atirou nele, diversas vezes, pelas costas. E aí, a partir dessa cena, que não é um spoiler, porque é uma das primeiras cenas do livro, é o chamariz do livro, a partir dessa cena, a Star precisa dar voz para esse amigo, que foi morto de uma maneira tão injusta. E dentro do livro, a gente tem todo um movimento, né, que se chama Tug Life, que quer dizer que toda vida negra importa, e você não pode deixar de olhar para essa vida, que está sendo perdida à toa. Perdida por muito pouco, né? O policial achou que ele estava com uma arma, e simplesmente atirou milhões de vezes no menino. Então, é um livro muito impactante, é um livro muito forte, que passa uma mensagem muito forte, e foi um livro que me deixou emocionada desde a primeira linha. Sabe quando você tem que dar uma parada porque você não consegue continuar, você está com os olhos cheios de lágrimas, e é um livro maravilhoso. Você conhece personagens incríveis, e ele te passa uma mensagem muito forte, então ele tem que ser lido. Lembrando, inclusive, que o filme está no cinema neste momento, não é em todas as cidades, infelizmente, já reclamei, vou reclamar de novo, porque aqui em Sorocaba não veio até agora. Eu queria muito ver, mas não veio. Então, assim, se tem na sua cidade, aproveite, leia o livro, assista ao filme, porque ele, sem dúvidas, é o melhor lançamento deste ano. Gente, esses foram, então, os meus cinco melhores livros de 2018. Eu espero que vocês tenham gostado da minha listinha. Deixe a sua lista aí, coloque o seu top 5 aí nos comentários para mim. Me fala qual livro que você mais gostou de ler este ano, porque às vezes eu não li, às vezes eu nem fiquei sabendo do lançamento dele, e é bom para a gente trocar experiências e trocar leituras, que é uma delícia, né? Não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, combinado? Um belo 2019, que a virada de vocês seja incrível, porque a minha vai ser, viu? Já é um pequeno spoiler, eu vou estar viajando e vai ser uma viagem incrível. Então, não se esquece de comentar, de curtir e de voltar aqui semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!